É isso aí, é isso aí, Mário Sérgio na pagodeira da FM o dia, alô você que tá em casa, já levanta pra aprender a música de trabalho do Mário Sérgio, música grita aê, Mário Sérgio, Johnny Machado e Tiago Brito, vem cantando com Mário Sérgio, simbó! Quem tá solteira grita aê, bonita, isso aí, sem medo de ser feliz, vai cantar! Quem tá solteira grita aê, a mulher, tá tão gostoso que eu vou junto, quem tá solteira grita aê, tá enrolada, grita aê, quem tá pra rolo tá na pista, tá afim de uma conquista e muita boca pra beijar, pode gritar! Quem tá solteira grita aê, tá enrolada, grita aê, quem tá pra rolo tá na pista, tá afim de uma conquista, simbó! É isso aí, pagodeira da FM o dia, e eu tô igual folha seca, mulher! Sexta-feira, dia de pecado, o calor danado, eu quero zoar O pagamento já tá liberado, quem vier comigo vai aproveitar Sexta-feira, dia de pecado, o calor danado, eu quero zoar O pagamento já tá liberado, quem vier comigo vai aproveitar Já passo raiva a semana inteira, acordo cedo, eu dou do dia pra ralar Partiu pra pista, ninguém me segura, vou tomar uma só pra relaxar E no estado, esporta a honra, responde agora, quero morrer Fez no dia, quem tá solteira grita aê, tá enrolada, grita aê Quem tá pra rolo tá na pista, tá afim de uma conquista, é muita boca pra beijar Pode gritar, quem tá solteira grita aê, tá enrolada, grita aê Quem tá pra rolo tá na pista, tá afim de uma conquista, é muita boca pra beijar Lê, 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 com a Cordeira FM o dia Alô, você que tá em casa, vem sambando com o Mário Sérgio Nesse domingo Opa! Pode até ser loucura minha eu querer parar Mas na verdade eu não suporto mais sofrer e brigar Se a paz acabou, se amor já não há Se perdeu o sabor, não dá pra ficar Mas eu não sabia que existia um defeito E os casais que não enxergam esse conceito Deixam terminar Nossa relação foi tão feliz por tantas vezes E além do mais são mais de vinte e quatro meses Melhor repensar Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Tô louco pra essa fase passar E a gente se livrar dessa dor E a gente se livrar dessa dor Pois o que rola no momento É estresse natural Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor Tô louco pra essa fase passar Pois o que rola no momento É estresse natural Do tempo É estresse natural Do tempo Pagodeando até no dia Ilusão Foi a primeira vez que a gente se amou Tô feito e eu trago ainda A dor que se entregou Me separou Um gostinho de felicidade Que ilusão Por que que o nosso amor tem que acabar assim Se vir com gosto amargo A vida é tão ruim Eu sei saber de mim Sigo canto por toda cidade Foi bom te amar Fazer amor de madrugada Elaia, elaiala Foi bom se dar Fazer você meu tudo e nada Elaia, elaiala Foi bom, foi bom Te amar Fazer amor de madrugada Elaia, elaiala Foi bom, foi bom se dar Fazer você meu tudo e nada Elaia, elaiala Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sem dizer que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Nesse caminho eu vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu mesmo olhar Me pegou de longe, então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você, mulher Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida eu já Te amava Porque é tão grande o meu querer Ter você na minha vida não É tudo, tudo é ter você Eternamente Eu acho que na outra vida eu já me apaixonei Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida não É tudo, tudo é ter você Eternamente E mulher Me comovi com sua história A qual se perder na vida Tão decidida Querendo se encontrar Sem ninguém Pra acreditar Sem ninguém pra acreditar Em mulher No início foi teu lado humano Foi aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz Meu bem querer Mas De repente eu vi Que só palavras, sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se esconder Teu olhar entristeceu Eu me enganei Foi onde errei Foi onde errei É Desde que conheceu Alguém que teve Alguma sorte Mais na vida do que eu Seu sorriso tão voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Perdida Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Se vou chorar Se vou sorrir Mas vamos ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Ficarei feliz Mulher Ficarei feliz Ficarei feliz Ficarei feliz Música Não adianta voltar Volta Eu te falei Falei que era melhor telefonar Antes de vir me procurar Pra não sofrer, pra não chorar, chorar Ainda bem que meu amor já percebeu Que o culpado não fui eu Ex-namorado é mesmo assim Você já quer voltar pra mim Ai, 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 ai Mas como eu sou honesto, te confesso que no fundo eu bambiei Botei a mão no fogo, mas com medo de queimar eu recuei Eu vou deixar você na vontade Ai, 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 ai Mas como eu sou honesto, te confesso que no fundo eu bambiei Botei a mão no fogo, mas com medo de queimar eu recuei Ai, 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 ai Deixa você na vontade Não adianta voltar Com esse papo de amar Cheia de amor pra dar Não dá, não dá Não adianta voltar Com esse papo de amar Cheia de amor pra dar Não dá, não dá Não adianta voltar E uma saudade bate forte Simbora, ei Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar todas as noites e ver Que você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil manter o desejo de te encontrar Oh, oh, oh E nos cantos vazios da sala Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Ou então se admira em segredo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Igual no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazer amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa só E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E nem dormindo Eu consigo Te esquecer De repente você chega Revinando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar dos sentimentos Que até bem pouco tempo Você quis Me bagunçar Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos meus encantos Procurei outros caminhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já atendei todas as crianças Peça a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te querer Mas a vontade de te ver Supera A vida ensinou Eu sei Vivendo a frente a mão Morrendo de amor Sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor Chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor Jurei De novo te encontrar Mas quando eu te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada Foi quando você me viu Durgiu a saudade Sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais É a felicidade em mim É a felicidade em mim Vem adeus no camar Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé no Zicanto de lá Botei pro meu rio do meu redentor Pra ter meu amor que ela dirá já Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Matar a vontade que tanto sente Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso Senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou me estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Não dá, não dá, não dá É isso aí, mulher Pagodeira da FMG Canta com o Maruzé Alô, tchua Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Bora lá Filha do amor Enquanto essa paixão Deixa o coração me levar Canta com o Maruzé Canta com o Maruzé Canta com o Maruzé Canta com o Maruzé Sem você não dá pra ficar Canta com o Maruzé Bora! Ô Bahia Ô Bahia Ô Bahia Ô Bahia Para o Sérgio na Pagodeira da Fementia É isso aí, cumpadre Pra aproveitar o clima Esse domingo, você que quer mandar um recado pra aquele amigo Aproveita a música aí, cumpadre Vamos, rapaziada Olá, originário do samba Cantando Balador passa mal, rapaz Balador passa mal 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 Quem mandou você mentir Você vai se machucar Que malandro é você que não sabe o que diz Cuidado que tanta mentira você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô que é pra você se bancar Olha eu vou te dar um alô que é pra você se bancar Se você viu por aí e não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí E consiga arranjar você Porque falador Falador passa mal, rapaz Fala do Vai, paladão, paladão, passa mal, papai Paladão, passa mal, paladão, passa mal Oba! Paladão, passa mal, se liga aí, cupai Passa mal, papai É, se liga na lenda, cupai, que o paladão passa mal Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com os meus sentimentos Mas sinto o cheiro do jeito do nosso amor No ar Venha e conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor, adoro ouvir o som É a sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim O meu olhar no coração Ó a minha doce paixão Abre o salão Eu quero estar na sua pele Embriagar o seu perfume Tem o ciúme dos teus olhos Em outra dimensão Porque o seu corpo sedutou Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh, oh, oh, oh O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr pro mar Vou seguir a correnteza do prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca senti o tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizar enfim o nosso sentimento E ao universo anunciar Que nada vai nos separar Amor Amor, amor Queria ser a pele do seu corpo Vai estar junto com você a todo tempo Amor E só assim realizar O meu desejo em te amar Amor 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 Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar o meu desejo em te amar Amor, amor, amor É, tá bonito! E só se realizar O meu desejo em te amar Amor Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te beijo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Parei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixe o nosso desejo Virar poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te juro pra vida inteira E você pode usar e abusar De amar Não deixa Não deixe o nosso melhor Ante da poeira O sol que te aquece sou eu Sou brisa pra te refrescar Sua companhia Nas noites de lua sou eu Eu sou sua estrada Se eu tudo e nada Te faltará Eu sou seu alento No frio relento estou lá Sou seu cobertor Te cubro com flores Sua manta de amor Me faço jangada Te levo no mar pra passear Esse sentimento é tão puro Tão intenso que não sei como explicar Busco mil palavras mas eu adicionar Acabo e não consigo encontrar Só sei que é bom Só sei que é muito bom estar contigo Quando junta faz chover Quando junta de verdade Não falta nada Só junta eu e você Quando junta pega fogo E quando junta faz chover E quando junta é de verdade Não falta nada Só junta eu e você Quando junta pega fogo E quando junta faz chover E quando junta é de verdade Não falta nada Só junta eu e você Quando junta pega fogo Quando junta pega fogo E quando junta é de verdade Não falta nada Só junta eu e você Isso aí, mulher Falava em Rambas Não dá pra entender Esse medo que fere e não para É uma história que se complicou E eu nem sei o porquê Coisa da culpa que eu carrego em meus braços Me fere em as costas, me dá o cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho E o telefone na mão Véi, o tanto que eu te queria Perto nunca bastava E essa proximidade não parava Me perdi no que era real E no que ia me vender Eu escrevi as memória Eu escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso A maldade do tempo fez Eu me afastar de você 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 O cabelo e o telefone na mão Depois não vai dizer Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava não Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De Sampa a São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer? Você Fica feito em suas mãos Um coração e uma cantiga Cuida bem do amor do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz Tá tudo certo Me estela que ninguém alcança Me abraça Criança O amor é só pra quem merece E por isso pede Que eu regresse A saudade é o mesmo Que uma prece De amor De amor De amor De amor De amor Não sei como aconteceu, tava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em escrever Uma carta de amor, em forma de coração Por quem sabe me dizer, que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda Que dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim, ainda Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade, a dor, volta meu amor Assim que você puder Lá pra mim já é Irei, se você quiser A saudade, a dor, volta meu amor Assim que puder Irei II Irei 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 Vamos sambar, vamos sambar Isso aí O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? Cadê? No seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei Te amo Te amo demais Vem Eu não quero nesse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor Eu não quero nesse jogo louco Se você eu fico no sufoco Senta aqui Senta aqui pra gente conversar Eu não quero nesse jogo louco Eu não quero nesse jogo louco Se você eu fico no sufoco Eu não quero nesse jogo louco Só você tem o meu amor Não tem porque motivo agir assim Só você sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim Tá pegando a roda no fim Tá pegando a roda no fim A contramão do amor Antes confiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão do amor Foi assim que tanto sonho se acabou 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 E faz um Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Alô, você de cá. Vem cantando com o Mário Sérgio. É muito lê, lê, lê. Olha, minha rapaziada. Valeu, vem meu dia. Lê, 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 lê. Isso aí. Muito obrigado, meu Deus Valeu, bem-vindo dia pela oportunidade Tamo junto Valeu Me iludiu Me deixou sem rumo e sem caminho Hoje me sinto tão sozinho Tudo por culpa da paixão Olhar você não tem coração Dediquei meu coração e minha vida ao seu lado Hoje me sinto desprezado Vou me doar sem receber Ah, mas eu vou te esquecer Mentiu pra mim Sabendo que eu estava apaixonado por você Só te peço uma coisa Não entre mais na minha vida Não posso ter mais recaída por você E desse amor Quero falar uma verdade Escute o que eu vou dizer Não deu valor a um grande amor Quem sai perdendo é você Só te peço uma coisa Não entre mais na minha vida Não entre mais na minha vida Hoje me sinto tão sozinho Hoje me sinto tão sozinho Tudo por culpa da paixão Mulher você não tem coração Dediquei meu coração Dediquei meu coração e minha vida ao seu lado Hoje me sinto desprezado Vou me doar sem receber Ah, mas eu vou te esquecer Mentiu pra mim Sabendo que eu estava apaixonado por você Só te peço uma coisa Só te peço uma coisa E desse amor Quero falar uma verdade Escute o que eu vou te esquecer Escute o que eu vou dizer Não deu valor a um grande amor Quem sai perdendo é você É você Só te peço uma coisa É você É você Só te peço uma coisa É você Só te peço uma coisa E desse amor Quero falar uma verdade Escute o que eu vou te dizer Não deu valor a um grande amor Quem sai perdendo é você Me iludir Valeu Valeu